Olha meu irmão, eu já gravei aqui acho que uns 4, 5 vídeos e eu deleto, porque eu não sei o que falar, essa é a verdade. E eu acho que nem cabe a mim falar, cara, tipo, por que que eu tenho que vir aqui explicar, por que que o Jimmy foi mais uma vez incompetente, né? Sou eu, é o Abel, são jogadores, mas a gente que tem canal, a gente meio que puxa essa responsabilidade pra gente, né? Mesmo sem jogar, mesmo sem participar de nada, mesmo sem às vezes ter nem o reconhecimento do clube, a gente que vem aqui nessa hora, dá cara a tapa pra rival vir e zoar, até pra próprio torcedor do Palmeiras que vai pensar diferente, vai vir aqui xingar, falar que a gente não entende nada, que a gente não sabe de nada, mas é isso, a gente tá aqui fazendo a nossa parte, né? Tô aqui falando e eu tô aqui pra dar as minhas impressões, as minhas opiniões, beleza? Agora o rival que veio pra zoar vai falar que é choro porque não ganhou, mas eu tô falando já, cara, há um bom tempo, antes até do jogo contra o Defensa, que são duas competições, Recopa e Supercopa, duas competições que pra quem ganha não vale nada, mas pra quem perde você arruma a sarna pra se coçar e o Palmeiras conseguiu. Arruma a sarna pra se coçar e uma sarna... Cracuda, né? Aquelas bem, bem pesada, né? Agora, você deve estar se perguntando, assim não vale nada porque você tá puto, porque não é perder, perder que me deixa puto, cara. Perder pro Flamengo, tipo, o Flamengo tem um time muito melhor que o nosso, não é perder pro Flamengo que me deixa puto, é perder como perdeu. Fez um jogo de 90 minutos bom, legal, show de bola, foi um baita jogo de futebol legal de assistir, mas aí vai pros pênaltis, abre dois de vantagem e perde, bicho. E aí contra o Defensa, ganha fora de casa, sai vencendo em casa, faz um jogo horroroso, tudo bem, a verdade nem merecia também, porque fez um jogo horroroso, mas aí tem a chance de acabar com o jogo na prorrogação, quando o jogador dos caras também foi expulso, e aí o Gomes me bate um pênalti nojento daqueles, cara. É pra deixar qualquer um louco, e aí você vai pra disputa de pênalti, os caras batendo pênalti com um fraldão cheio também, né? Então é difícil, bicho, é complicado. Não é perder, é a forma como perde, né? Então vamos começar pelo começo, né? Como previsto, Marcos Rocha e Luan jogaram. Pra ser sincero, eu nem sei se o Abel pensa em tirar o Marcos Rocha do time, porque a torcida fala muito do Luan, martela muito no Luan, ele é o cara que tá exposto aí, mas o Marcos Rocha também pra mim é tão inoperante quanto, até pior se bobear, mas eles jogaram, né? Tava na cara que o Abel não ia fazer isso logo depois da final contra o Flamengo, pra não expor ninguém, pra não colocar a culpa da derrota em ninguém, mas talvez ele comece a fazer isso no Campeonato Paulista, dar oportunidade pra outros, já imagino que contra o São Paulo deva ser um time diferente, mas enfim, eles jogaram, a mudança que veio, na minha opinião, piorou o time, que foi tirar o Felipe Melo, a gente jogou com Danilo e Patrick, o Patrick não sabe o que é jogar bola há um tempão, né? Já tá... A gente reclama do Zé Rafael, porque ele não aparece no jogo, o Patrick também não. Então, mano, é Danilo e Felipe Melo, são os dois que tão rendendo alguma coisa, e tem mais, eu vou abrir um tópico à parte pra falar sobre o Felipe Melo, da importância que ele tem, você pode não concordar, e você talvez não esteja vendo os pontos, mas o Felipe Melo ainda tem uma importância vital nesse time. A defesa foi melhor desde o começo, assustou o Palmeiras, atacou bastante, é um time bem treinado, a nossa sorte é que os caras são ruins de bola, erra cruzamento, erra chute, porque se os jogadores tecnicamente fossem um pouco melhores, esse jogo nem pra prorrogação ia, nem pra prorrogação ia, porque a defesa engoliu o Palmeiras, essa é a verdade, jogou bem, time bem treinado, time sem medo, time que veio aqui pra jogar a bola. A gente conseguiu equilibrar o jogo um pouco, lá por volta dos 15 minutos, teve o pênalti no Rony, que o juiz de frente precisou do VAR pra dar aquele pênalti, arbitragem também, cara, ridícula, fraca, não quero passar responsabilidade pra arbitragem, mas toda a confusão que quem causou foi esse árbitro fraco, patético, horroroso, precisou de um VAR pra dar um pênalti claro daqueles, o Veiga bateu bem, esse tem personalidade pra bater pênalti, bateu bem, abriu o placar, o Palmeiras ainda teve uma outra chance de contra-ataque, mas pra variar não foi aproveitado, Wesley e Rony errando muito, Breno sumido, zero aproveitamento no ataque, o nosso meio campo também é muito mal, de novo, o Patrick de Paula não apareceu, o Danilo, pra mim o Danilo melhorou no segundo tempo, o primeiro tempo dele não foi muito bom, e defensivamente é um time estranho, né, depois do gol, o defensa se lançou ainda mais pro ataque, dando muita amplitude pro time, e o defensa não joga só pelas pontas ou só pelo meio, é um time que varia demais a jogada, então eles rodavam muito aquela bola, espetavam, abriam bem os pontas e os laterais, e qual que era a ideia? Uma penetração, enfiar uma bola em profundidade pra alguém que se projete nas costas da defesa, eles tentaram essas jogadas várias vezes, e foi numa dessas que o cara entrou nas costas do Gomes, o Luan saiu ali pra tentar fechar cruzamento também, erro do sistema defensivo como um todo, não consigo responsabilizar ninguém, nem o Luan e nem o Gomes, pra mim foi um erro generalizado, e aí a gente tomou o empate, depois no segundo tempo tem a expulsão do Vinha, eu não sei, eu tô de cabeça quente pra analisar esse lance sem clubismo aí, sem nenhuma parcialidade, a falta que o cara faz no Vinha é assintosa, mas quando ele cai ele tem um movimento estranho, que realmente parece ter chutado o jogador, não sei dizer se eu concordo com a expulsão ou não, o fato é que ele foi expulso, depois o preparador da comissão técnica foi expulso, o defesa mandando no jogo, o defesa atacando, 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 o Abel começa a fazer as mexidas, eu não gostei do Mike, obviamente, assim como, depois que o Mike foi pra esquerda, ele foi ok, mas eu não sei, cara, não sei por que colocar o Mike no jogo, sendo que você pode, é complicado, né, eu ia falar que poderia ter colocado o Luiz Adriano e puxado o Rony pra ponta, mas aí é difícil, eu não sei se o fato de não ter colocado o Luiz Adriano não é uma resposta ao que ele fez, então, é complicado falar disso sem ouvir a explicação do Abel, o fato é que, isso escancara de novo, que o nosso elenco precisa de reforços, a gente ganhou lá o que ganhou, com muito mérito do Abel, com mérito dos jogadores também, mas precisa reforçar, precisa de alternativa, o elenco é pequeno, o elenco é penso, precisa ser mais robusto, o Abel precisa de jogadores, então, não sei, até que ponto a gente vale ficar se descabelando pra falar, ah, mas ele errou, ele mexeu errado, beleza, ele mexeu, contra o Flamengo, muitos reclamam que ele entrou com o meio campo errado, mas dentro de campo, o Palmeiras teve chance de ganhar, e fora dele também, dois pênaltis de vantagem, e hoje a mesma coisa, beleza, não fez um jogo bom, concordo, mas teve a chance, sabe, então passa sim também, tem erro do Abel, mas tem muita incompetência de jogador, cara, tem muita incompetência na hora do vamos ver, e a gente pode pegar esses momentos, contra o River Plate, o time tinha vantagem, quase se fudeu, contra o Flamengo tinha vantagem, e se fudeu, contra o Defensa, hoje tinha vantagem, e se fudeu, então os caras estão de fraudão cheio, cara, é só essa conclusão que a gente pode chegar, na hora do vamos ver, esse time ainda está estranho, ainda está instável, porque nada justifica, nada justifica a postura, nos momentos de decisão, então, sei lá, Palmeiras, depois que o Abel foi mexendo lá, colocou o Felipe Melo, colocou o Veron, a gente ainda teve uma outra chance com o Rony, teve a chance do Veron, inclusive que papelão do Veron, que papelão, cara, entra, perdeu um gol feito, entrou sozinho, podia ter dado no Rony, podia ter batido no canto, rasteiro forte, qualquer coisa, chutou em cima do goleiro, e saiu machucado, cara, 5 minutos, uma arrancada, um gol perdido, e saiu, sabe lá Deus, quando volta de novo, é até foda, hein, velho, começo de ano, daquele jeito, hein, para o Palmeirense, né, ficar cabreiro, não precisava, né, não precisava disso, não precisava, é o que eu estou falando, cara, não é perder, é a forma como perde, é a sarna que o time se arruma, para ficar se coçando, aí, durante muito tempo, agora, sexta-feira, já tem clássico de novo, é, bom, aí, prorrogação, time morto, até que acontece a, a, o outro pênalti no Rony, que de novo, o juiz não deu, precisou do VAR, né, e tem a expulsão lá do jogador do defensa, cara, lindo, é fazer o gol, e segurar o jogo, que acabou, ah, o Gomes bateu um pênalti ridículo daqueles, e, aí, segundo tempo, até entrou o Luiz Adriano, o time tentou ser um pouco mais ofensivo, o defensa parou de atacar também, quando perdeu o seu, ou perdeu o Brian Romero, o jogo acabou nisso aí, antes de falar dos pênaltis, eu queria só, falar do Felipe Melo, cara, você pode não gostar do jogador, eu respeito a sua opinião, mas, não tem como tirar o cara do time, ele é o cara que dá sustentação para a defesa, a gente pode falar de intensidade, beleza, ele não tem a mesma intensidade que a molecada, é verdade, mas da molecada, quem está rendendo no meio, é o Danilo, velho, o menino hoje, ele até entrou legal, ele até entrou bem, mas ele está se recuperando, e, se a gente quer falar de meritocracia, ah, tem que tirar o Luan, porque tem outros zagueiros ali, que, que rendem mais, inclusive, hoje o Imperiur fez cagadinha, né, no lance do gol, ele fura o bicão, depois ele meio que tenta sair jogando, podia ter tentado dar outro bicão, a bola sobrou para o cara lá, que acertou, aquele chutaço, mas, enfim, a gente fala de meritocracia, na lateral direita, e na zaga, tem que falar do Felipe Melo também, cara, porque o Felipe Melo, é o cara que acalma, é o cara que distribui o jogo, é o cara que acerta lançamentos, o nosso pênalti, que o Gomes perdeu, só saiu, porque o Felipe Melo lançou uma bola, perfeita para o Rony, então, bicho, ele jogou muito, na final da Copa do Brasil, ele estava bem, contra o Flamengo, depois ele tomou o amarelo, é claro que isso mina o jogo dele, mas, quando o Felipe Melo entra, o nosso meio campo é diferente, cara, o Danilo hoje, no primeiro tempo, ele não conseguiu jogar, o Patrick de Paula, não apareceu, e é nítido a melhora que o time tem, quando o Felipe Melo entra, é claro que o Palmeiras, naquele momento, passou a se defender, passou a se defender mais, não é bicho, para mim, o Felipe Melo, tem que ser titular desse time, até que essa molecada, se recupere, ele tem que ser titular, não sei o que você pensa, eu quero a sua opinião, e aí os pênaltis, cara, brincadeira de criança, porque você vê o semblante dos jogadores de defesa e justiça, e a forma como eles bateram, pênaltis fortes, pênaltis decisivos, o cara já vai para a bola sabendo o que ele quer fazer, bate no ângulo, bate forte no canto, o Everton chegou a tocar numa bola, foi tão forte que bateu nele e entrou, e os caras, os pênaltis que o Palmeiras cobrou, com exceção ao pênalti do menino, o resto foi uma palhaçada, pênalti do Gomes, de novo, do mesmo jeito, um horror, o goleiro ajudou ainda que a bola entrou, o do Everton, sinceramente, eu não vou criticar, eu não consigo criticar o Everton, ele bateu ali, não sei porque, se ninguém teve personalidade para bater, ele foi lá, bateu, errou, mas eu não vou criticar o Everton de jeito nenhum aqui, então é isso rapaziada, o resumo da ópera é que a gente arruma a Sarna para se coçar, foi um jogo ridículo, o Palmeiras não mereceu, e de novo, não é perder, é a forma como perde, é isso que deixa o torcedor puto, agora a gente vira piada aí de novo, não precisava disso, mas tá aí, beleza, vamos ver, sexta-feira tem clássico contra o São Paulo, e que o Palmeiras não abre o olho, que o Palmeiras não abre o olho, que o São Paulo está jogando bola, e a gente ainda não sabe qual vai ser o nosso ano, é isso rapaziada, um abraço, tamo junto, valeu. e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.